Música Boas politras, sejam bem vindos a mais um vídeo. Desta vez trago-vos como podia, como não poderia deixar de ser a Playstation 5 Unboxing. E malta, se eu já tive problemas de logística na Xbox Series X, esta então, bem maior, vou tentar aqui fazer Unboxing. E então, para a minha companhia, trago a minha esposa, Mónica. Olá. Olá Mónica. É a primeira vez que apareces num vídeo ou já apareceste em algum... Já apareci. Já trouxe a Carolina, já lembras-te qual foi o vídeo? Já apareci. Já jogámos qualquer coisa na altura, não é? Qualquer coisa, não me recordo. Muito bem, para quem não conhece, a minha esposa, Mónica, ela que atura o tempo que eu estou aqui de volta dos vídeos, quando estou na jogatana, quando queria para mim ir jantar, essas coisas. Diz agora, aproveita agora o que tens a dizer. É sempre isso, não é? Não é melhor não puxar para ela. Não é melhor não. Bom, malta, logística, vamos aqui para a segunda câmera e posso-vos mostrar aqui a caixa. Toda a gente está a partilhar o Unboxing, portanto, eu não vos vou trazer nada de novo, é só para picarmos aqui o momento da entrada da nova geração da PlayStation. Mónica, já viste que é grande, tu chegaste a ver a Xbox, aquele caixote que já está ali arrumadinho no sítio. Ainda não sei onde é que vou meter esta PlayStation 5, portanto, ainda vai ficar ali meio play-solver. Estou aqui a tentar convencer a senhora Parreira a fazer um upgrade à mesa. Eu sei que tenho feito upgrades de várias coisas. Ou à casa. Ou à casa, portanto, ela prefere a casa. Uma casa maior, não é? Para termos de jogar para as coisas. Bom, vamos desabrir aqui a consola, portanto, não há, vai ser feio de vos mostrar, eu não tenho um setup como ao meu amigo Nune Agonia, que tem câmaras espalhadas por todo lado e uma grande mesa e não sei o quê, mas a gente consegue aqui improvisar. Olha, a verdade seja dita, o que interessa é a intenção. Sim, senhora. Já agora, obviamente, agradecer à PlayStation de Portugal por ter enviado a consola para dar continuidade aqui ao trabalho no canal. Os primeiros jogos também estão aí a chegar e, portanto, vamos entrar na nova geração com as duas consolas. E vamos lá, aqui tenta a puxar, queres-me ajudar? Se calhar a segurar. Ok, S5. Muito bem. Essa caixa, não sei se há alguma coisa para mostrar de externo. Não? Deixa eu só ver aqui por trás, já agora. Agora, levezinho, já se pode mostrar o que é que diz aqui. Play like never before. Joga como nunca jogaste. Curiosamente, as caixas tanto da Xbox como da PlayStation vêm em português e o achei bastante curioso. Jamás jogaste assim. Fala lá em espanhol. Jamás jogaste assim. Eu tento aprecio assim. Que coisa. Vamos fazer, então, mostrar aqui com a sala de Nintendo de parte. Esta caixa é mais complicada, não é? Não. Agora aí, também tem aqui. E temos aqui neste plano um rádio. Deixamos-me desviar para o lado para termos mais espaço. Ok. Mais uma coisa para puxar? Não. Não. Ah, isto é a caixinha já de acessórias. Queres-me inclinar para mostrar? Olha, é isso. Tens mais jeito que eu para isto. Vamos deixar aqui só a caixa. Se calhar começamos para esta caixa pequenina. É a PlayStation. Vamos deixá-la aqui no chão. Meu Deus. A logística. A logística. Explica lá às pessoas o que é que é isto. Não é desatramada contigo. É o... É a energia. É o que liga a energia. Cabe a energia. É o cabo a energia. É a energia. E já agora um pormenor. Sendo esta entrada sem transformador. Old school. Não. É porque o transformador está dentro da consola. Já a Xbox é a mesma coisa. Os portáteis e isso para se tornarem mais leves. O transformador vem para fora para o cabo. Percebes a diferença? Sim. As consolas é uma coisa para estar fixa. São mais pesadas ou não. Portanto, é mais prático o cabo externo. Isto é o comando. Já estou a dar para a mão para tu experimentares. E se calhar vamos comparar com o outro. Só tem um. Só tem um. Queria os dois nera para jogar. Mas é compatível com o anterior. A gente não pode jogar com qualquer coisa. Faz sentido. Ok. Vamos aqui já os acessórios todos. Fora. Olha, mas tu não estás a mostrar os acessórios. Não, vou mostrar, sim. Vou só botar aqui a caixa. Ah, está a me chamar aqui a atenção. Toma lá. O que é este? Este é o coisa. É o... Ai... Caneco. Não sabes, não sabes. É o HDMI. Sim, é o que se liga. É o HDMI. Sim, é o HDMI. Muito bem. E não sabemos se este já é o 2.1. Eu penso que sim. Que já é mais rápido a transmitir dados. Portanto, estamos a falar de 4K e mais velocidade. É o que eu preciso para mim. Mais velocidade? Não, para o meu telemóvel. Pois é. Então, o problema para ligar o telemóvel dela ao carro não conseguimos encontrar um cabo que seja compatível com 2.0. E sabes o que é? Uma base. É uma base. E tem duas posições. Porque eu já te mostro. Isto roda. Mas é para a parede? Não, não é para a parede. É para meter em pé, assim. Ok? Ver aqui. Dá para mostrar aqui nesta câmera. Até me esqueço que temos uma segunda câmera auxiliar. Então, a consola, eu já te mostro. Ela, tanto deitada, tanto deitada, como em pé, tem que se meter este acessório. É estranho, sim. Parecia fixo na parede. Parecia fixar na consola ou na parede. Era uma boa. Este é o cabo para ligar o comando. Portanto, um cabo normal com USB-C. Estas são as novas entradas. Agora aqui. Mostro. Manuais. Que a gente agora vai ler os dois. Toma um para ti. Não. Não quero saber. Não é desfarmado. Fica aqui de parte. E agora, antes de mostrar realmente a consola, a coisa mais interessante. Toma para a mão. Estreia. Tira do saco. Pronto. Fares qualquer coisa mais para a câmera. Podes mostrar aí embaixo. Dá cá aqui de saco. Antes de mostrar, ela está mexendo o comando. Posso fazer assim. Podes. Então, o toque. Esse, claro. Muito melhor que as outras. Muito melhorado. Não foi-te paga para dizer isso, ou não? Não. Eu não jogo. Pronto. Ela nem sequer joga. Ela já dá uma opinião genuína. Jogava. Jogo de vez em quando. Quando estamos em alturas sociais. Achas que agora vais começar a jogar na Playstation 5? Depende. Se houver o Super Frog. Ou o Super Frog. Ou o Punk. Não. Não era o Punk. Essa merece uma história. É o Punk que a gente jogava. Merece uma história. Eu quando comprei o meu primeiro PC. Lembras-te quando comprei o meu PC e vendi o Amiga? Sim. Para ter mais dinheiro. E ela com o PC, com um monte de jogos. E até tinha o Super Frog no PC. Ela queria o Amiga para jogar o Super Frog. Não é que eu lhe fui comprar. Fui-lhe comprar o Amiga 600. Está ali. No canto. Sim. Para ela jogar o Super Frog. Sim. E pronto. Mesmo tendo PC, estou a programa na altura. Portanto, enquanto isso, ela vai brincando e mostrando o comando. Sim. E chegava sempre ao fim. Vou-te mostrar uma particularidade. Deixa-me só... Vou... Bateria também? É, bateria. Sim. Não sei se ele tem energia, mas eu também não posso ligar. Portanto, este é o unboxing. Já agora o Embark só nos deixa mostrar a consola desligada. Mónica, tu ainda não reparaste num pormenor que se calhar não dá para ver a olho nu. Ok? Nem sei se consigo mostrar na câmera. Deixa-me aqui aproximar o máximo possível. Se focar. Não dá. Está-me a focar a nu? Não está a focar a ti. Está. Não dá para mostrar. Mas, também não sei se é bem este comando. Agora não estou aqui com a iluminação perfeita. Ok. A textura, se calhar só com uma lupa, as texturas, se carregares aqui, são feitas com... Ou pelo menos há versões. Eu não tenho a certeza que eu não consigo ver, sinceramente, a olho nu se esta textura é feita com estes símbolos entre todos, em textura, espalhados pelo comando. Olha lá, tu que tens binóculos, consegues ver. É mais é tirar os binóculos. É, é? É mesmo tirar os binóculos. Não se consegue perceber se tem. É. É? Que máximo. Vês os símbolos? Ai, que giro, que coisa... Eu sou miúco, portanto, ao perto eu vejo bem. Ok. Eu não consigo ver, sinceramente. Portanto, tu já chegaste aos 40, já não vejo bem ao perto. Não, mas eu acredito que é por causa de... Precisa de incidir em a luz. Sim, mas são coisas de milímetros, sei lá, 2 milímetros. Ai, que giro. Portanto, é tipo um easter egg. Vocês, se não tiverem intenção... Tem os símbolos. Tem os símbolos. Mas só é na parte de baixo. Na parte de cima, não. Sim, na textura. Sim, sim. Esta parte é mais bocosa. É com os 4 símbolos de triângulo, cruz, bola e quadrado. Sim, mas... E então, sensação de toque. Sim. Boa. Sim. Vou-te mostrar aqui o outro comando. Vou-te dar para a mão. Só que agora, por serão... Não, não tem nada a ver. Esse é mais ergonómico. Certo. Para uma pessoa que tem a mão pequenina... Aqui encaixa-se bem. Ela adapta-se muito melhor, não é? É, muito bem. É chamado o comando para japonês. Os japonês têm mãos pequeninas. A Xbox, aqui há uns anos, lançou um segundo comando mais pequenino para os japonês. Sim, acho que sim. Muito bem. Melhorado. Isto, dito de uma pessoa que não joga no dia-a-dia, é bastante importante, obviamente, de reconhecer, obviamente, o trabalho que a Microsoft tem. Estava a pensar na Xbox. Que a Playstation fez com este novo comando. Já agora vou-vos mostrar aqui algumas das funcionalidades. Temos, à mesma, um pequeno altifalantezinho. Temos o botão de mute. Porque agora, neste, já tem o microfone direto. Já podem falar com o comando. Na outra versão, tínhamos um auricular com o microfone à parte. Tínhamos que andar ali com aquela que queria pendurada. E este comando, então, não tem. E, ao bocado, estava a te explicar, em off, que este comando tem uma luz neon azul. Que combina muito bem com a Playstation, que também é assim branca. E, portanto, fica aqui. Tipo LEDs ou são LEDs? É tipo um LEDzinho. É um filézinho muito suave, azul. Eu não posso, infelizmente, ligá-lo para mostrar. Mas, pronto, teremos tempo de mostrar. Ele fica, é logo sujo. Sim. Parece, branco. Já se sabe que este comando daqui a uns meses vai estar amarelo, basicamente. Desmeter. Posso fazer aqui? Pode. E, pronto, vamos ao que interessa. Ao que interessa, não. Interessa tudo. Mas, vamos mostrar, então, a Playstation. Então, vamos lá aqui. Vamos já tirar lá, que tens a caixa. Para assim. Sim. Vamos tirar da caixa. Vamos tirar da caixa. Atirar da caixa. Aqui, gravar um momento. Nada na caixa. Nada na caixa. Toma. Toma. E, agora, vais-te passar com a consola. Tu já viste a consola, tirando o desenho da caixa. Nunca vi a consola. Este consola é um monstro. É a maior consola. Vamos aqui. Deixa-me olhar. Puxa aí. Olha só. Olha só o tamanho dela. Eu vou-me esconder aqui atrás. Estás-me a ver? Não. Vamos esconder a Mónica. Olha, desapareceu a Mónica. Eu, é difícil de me esconder atrás dela. Fico com as asas todas à amastra. Mas pronto. Queres pegar nela? Ela é pesada, mas não é muito pesada. Eu acho que a Xbox, se calhar, é mais pesada. Não creio. Não pegaste ela? Acho que não. É diferente. É toda futurística. É toda futurística. Sabes que já houve muito meme. Comparações da consola. Há aqui estas... Asas. Asas. Parece uma nave espacial. Parece outras coisas. Parece o céu do Dragon Ball. Aquela personagem que tem aquele chapéu com as abas para cima verde. Portanto, houve muitas. E então, e a consola? Também quando acende é toda branquinha com os ledzinhos. Ok? E então, o que é que temos? Vamos começar pela parte de trás. Vamos começar aqui para a câmera. Temos um cabo HDMI. Tens que subir. Tens que subir um bocadinho. Sim, estava só lá espreitado. Temos aqui a entrada de energia, HDMI, a entrada de rede. Ok? E dois USBs, três, pelo serem azul. Portanto, USBs 3.0. À frente, temos o botão de power. Vou mostrar-te aqui primeiro. Ok? Discreto. Muito discreto. Lá estás, se calhar. Deve iluminar. Exato. Ilumina. Botão de power. Botão de eject. Exato. Que esta é a versão de disco. Toda a gente sabe que há outra versão desta consola sem este leitor. Muito mais estreitinha, só digital. Exato. Não conhecias. Há duas consolas. Esta custa, por exemplo, 500€ no mercado. Há uma de 400 menos 100€. Não tem o leitor. Para poder jogar os jogos mais antigos? Não. Os jogos digitais. Porque agora estamos na era digital. Não precisas dos discos. Isto eu não estou a perceber para que é que tu queres esta leitora. Porque recebo a maior parte dos jogos digitais, é verdade. Mas isto é para quem quer usar os jogos normais. Ah, então. Tu é o que eu estou a dizer. Sim, mas há uma versão da consola. Que é só digital. Que é só digital. Ok. Ok? Mas dá para usar os antigos? Dá. Retrocompatível com os jogos da Playstation 4. Estava a perguntar. Sim. Se os jogos antigos também podes meter os CDs da Playstation 4, é isso. Os CDs de Blu-Ray. Da Playstation 4. Nesta versão. Na outra anterior, só digital. Não é que seja muito experto nessas coisas. Eu sei. Por isso é que eu estou a te explicar. E eu dou-lhe todo, obviamente, dou-lhe todo o desconto possível. Tenho algum bom do know-how, mas não é assim. Então, temos mais uma entrada USB e uma USB-C. Tem ali mais duas entradasinhas, portanto, para ligarmos o comando, para carregar, etc. E, malta, isto é um unboxing possível. Possível. Quase não sei nada, mas, realmente, estamos aqui os dois a partilhar a nossa experiência, a ter recebido a consola. E ela é um monstro. Mesmo que eu meta aqui ela, nem sequer as duas câmaras se conseguem apanhar bem. Ok? Ah, uma coisa muito interessante. A tampa tem o símbolo gravado. Bem, é perfurado. Está sim. Ok? Nem sequer é gravado, malta. É o símbolo da Playstation. Como podem ver, aquilo lá atrás, preto. É a própria consola. Sabes que estas tampas saem facilmente e já há negócio, já há empresas a vender tampas de outras cores e personalizadas. Portanto, isto vai ser negócio. Negócio. A Xbox já fez isso. Na 360, aos primeiros modelos, o faceplate. Eu até tenho ali atrás, não sei se conseguem ver aqui atrás, mas tenho ali algumas faceplates que me deram em eventos, coisas muito limitadas de coleção e, provavelmente, não sei se a Sony se vai meter neste negócio, porque já ainda não está anunciado. Existem mais acessórias, agora um carregador externo, há os hospitadores, uma câmera, etc. Mas pronto, malta. Isto é Playstation 5, estamos preparados para a nova geração. Ok? Queria agradecer aqui à Mónica, a companhia. Obviamente, e a ajudar-me aqui na logística. É muito complicado. Assim, ela percebeu, que eu estou sempre a dizer, é preciso de aumentar o espaço, não tenho espaço. Agora, eu trouxe-a para aqui para o nosso, para ver o que eu sofro, quando eu faço, quando eu fiz o unboxing da Xbox One. Ela percebeu, antes de a gente montar isto tudo, o que é que eu tentei fazer? Não vamos contar por meio. Tentei trazer, basicamente, a mesa da cozinha. Tentares pôr um elefante dentro de... Não dá. É melhor não. É muito bonito, mas... Mónica, muito obrigado. Obrigada. Obrigado pela tua participação. Espero que vocês tenham gostado, nem que seja, da presença da Mónica. E digam nos comentários se gostavam de a ver em mais vídeos no futuro. A jogar, ou numa live. Queres fazer uma live? Bom dia. Falta e meio desafio. Não tenho muito jeito, não tenho muito jeito. Mas... Gostou que os VR, acho que tínhamos ou que os VR, gravámos. Engano-me imenso, sim. Uma coisa certa, a avó da Mónica está farta de aparecendo os vídeos. Eu ouvi-lhe a mais números. A mais números. Que nossa bancária. A mais números. Muito bem. Letras, não. Malta, digam nos comentários o que é que acharam. Deem já agora aqui um beijinho à Mónica, para incentivar mais tarde a voltar aos vídeos. Deixem um like para apoiar este vídeo, é muito importante. Se ainda não subscreveram o canal, subscreve, que vai haver muita coisa nova geração. Posso já adiantar que o novo Spider-Man, Miles Morales, vai ser o primeiro jogo mais o Astrobot a estrear esta consola. Portanto, são os primeiros jogos. Então não tem jogos. Já tenho jogos para a Playstation. Pronto, já posso dizer. Não posso dizer quando é que os vou trazer, porque estão embargados. Não os posso trazer já. Provavelmente o Astrobot muito breve, que há um nível que se pode mostrar já. Mas pronto, reviews dos jogos no lançamento da consola vão acontecer. Ok? Obrigado a todos por assistir e vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Fiquem bem. Saúde. Saúde. Saúde.